Música Fala pessoal! Hoje eu vim apresentar o vídeo Da alegoria da caverna A alegoria da caverna Também chamada de mito da caverna Conto da caverna Tem vários, conto eu que inventei Mas tem várias formas De serem chamadas Mas o nome mais comum é mito da caverna Quem escreveu mito da caverna? Mito da caverna ele é escrito pelo Platão Platão, filósofo ateniense Que eu vou apresentar pra vocês Antes de eu começar a explicar O que é o livro Olha o Platão O Platão Como vocês viram É um filósofo grego, filósofo antigo Ele escreveu um livro Chamado A República Que também tem outros nomes De acordo com a tradução A República A República foi escrita Por volta Uma coisa muito antiga A gente não sabe exatamente Os períodos Aquelas coisas todas Mas ele é por volta De 380 a.C. Onde o Platão Nesse livro Platão escrevia É diálogos Qualquer coisa Se você se interessar Tem um vídeo Falando um pouco De quem era o Platão Não falando da filosofia platônica Mas de quem era O filósofo Platão Vai lá dar uma olhada É legal O Platão então Ele escreve diálogos Se você viu o vídeo Você já sabe E nesse diálogo Ele coloca Sócrates Buscando o conceito de justiça Então Sócrates está dialogando Para encontrar a justiça No livro Onde surge o diálogo O mito da caverna É o livro sétimo Então o livro A República É dividido em diversos livros O livro primeiro Segundo Terceiro E no livro sétimo Ele apresenta O conceito de mito da caverna Ele apresenta uma historinha Na verdade é uma historinha Onde ele Conta Essa alegoria Por isso chamado De alegoria da caverna Vamos para Olhar o livro E ver o mito O que é o mito da caverna? O que é essa alegoria? O que o Platão está contando? O Platão conta Então assim Existiam diversas pessoas Presas Acorrentadas Dentro de uma caverna Pelos braços Pernas E pescoço Então essa pessoa Estava lá Imobilizada Totalmente Travada Dentro de uma caverna Olhando Somente para a parede Essa pessoa Não podia ver nada O foco dela Por isso o pescoço Para ela não ter muito movimento E olhar somente para a frente Atrás dessas pessoas Tinha uma luz De uma fogueira E essa fogueira Iluminava Todas as coisas Que passavam Por fora da caverna Então você tem A pessoa acorrentada aqui O fogo aqui A sombra Igual nós estamos Nesse momento aqui Então as pessoinhas Lá vamos dizer Que são quatro pessoas E ela está vendo A sombra Do que que passa Então ela só enxergava Sombras Ela não conseguia Ver nada Além daquelas sombras A luz refletida De dentro para fora De fora para dentro Desculpa Mostrava um mundo De sombras para elas Acontece o que então Que um dia Um desses indivíduos Ele se liberta Das correntes E resolve sair da caverna Então Esse indivíduo Que sai da caverna Ele A princípio Sofre Igual a gente Quando a gente está Há muito tempo Lá no escuro Dormindo Você acorda Tem aquela luz Forte Nosso olho Se incomoda Imagina você ter nascido Nessa condição Nunca ter visto a luz Só as sombras Então essa pessoa Ela se sente incomodada Muitas formas diferentes Que ela não estava Habituada Muitas cores Muitas Muitas coisas diferentes E a princípio E a princípio Então ela se assusta Nossa O que é tudo isso Imagina você chegando Num planeta Completamente diferente Que você desconhece Que você nunca viu E encontrando Outra civilização Completamente diferente Vai se assustar Vai se espantar E é o que acontece Com esse indivíduo Mas ele Resiste Ele pensa Vou voltar pra lá Que é o que eu conheço Que é o que eu sei Eu não vou correr risco nenhum Aí ele fala Não Eu vou continuar Eu vou lá descobrir O que tem lá pra frente E ele avança Conhece Ele fica Maravilhado Ele fica encantado Com tantas belezas Com tantas coisas Fantásticas Que ele resolve Fazer o seguinte Voltar pra caverna Ele pensa Nossa Foi tão bonito Tão legal tudo isso Vou voltar E contar pros meus amigos Meus companheiros De caverna O que que eu vi O que que eu conheço Quando ele volta Ele começa A contar Tudo que ele viu Todas as coisas Que ele conhece Que ele se admirou E aí O povo Não Você tá fechando Esse cara é louco Esse cara fala muita bobeira E eles não Querem saber não Do que ele tá falando E ele solta os caras E os caras Tipo Não, mano Fica na sua aí E tal E aí eles começam A ficar preocupados Esse cara tá Com umas ideias Esquisitas Esse cara tá falando Umas coisas Assustadoras E tal Tentando uns negócios Diferentes Que é muito diferente Do mundo Que eles estavam Habituados E pra evitar Que aquela Ideia Se propagasse Que aqueles Pensamentos Que o cara tava Tendo Crescesse Eles dão conta Do cara Eles matam ele E aí ele não fala Nada pra ninguém Voltam Sentam E continuam Assistindo O seu mundo De sombras Esse é o conto Apresentado De uma forma Bem simples Na alegoria da caverna No livro Sétimo Da república Agora o que ele quer dizer Com isso O que o Platão Tá falando Com isso Vamos lá Análise A primeira interpretação É uma interpretação Óbvia O que é A alegoria Do que o Platão Tá falando O que o Platão Tá apresentando Ele tá apresentando O filósofo Mais especificamente Se você quiser Colocar nomes Ele tá falando Sócrates Porque a morte Do Sócrates Foi exatamente Essa Então o que o Platão Apresenta ali Nesse mito Que ele tá falando Assim Olha O filósofo Que é aquele cara Que não aceita O mundo Como ele é Que não aceita O mundo Como está sendo Dito Como está sendo Apresentado Como É o habitual Ele quer lutar Contra isso Ele quer Descobrir algo novo Ele quer ir além Ele quer encontrar As novas coisas Só que quando ele volta E fala pras pessoas Comunas Pras pessoas que não fazem isso Elas vão chamá-lo de louco Vão chamá-lo de esquisito Vão chegar até a matá-lo Que é o que aconteceu Com Sócrates Então Ele tá Apresentando a ideia De que o filósofo É aquele que não aceita As coisas como são Que vai procurar saber mais Que é uma função Da filosofia E Não vai ser aceito Que foi o que aconteceu Com o mestre dele Que é o Sócrates Essa é uma Uma análise Muito simples A partir do Mito da Caverna Certo? Espero que vocês tenham gostado Lê o livro Mito da Caverna É super curto É rapidinho Pra quem tem preguiça de ler É muito interessante Você ter esse debate Porque é uma análise social Uma crítica social Você pensar que um cara Século 300 Século 400 300 Antes de Cristo Tava falando disso Tava debatendo isso Ele já tava criticando a sociedade De uma forma Extremamente interessante Então vale a pena ver o livro Vale a pena dar uma lida Tentear a própria interpretação Fazer a própria análise Você pode concordar Discordar comigo É interessante você Criar a sua ideia sobre Espero que vocês gostaram Até o próximo E deixa lá seu pedido Eu gosto de Construir coisas A partir do que vocês pensam Valeu Até o próximo Música 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 Música